Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Now. Eu sou Rana Beltrão, vamos juntos então acompanhar o fechamento do mercado financeiro dessa quinta-feira na companhia, é claro, do meu fiel escudeiro, Rafael Lara, sempre fazendo um giro em tempo real sobre o fechamento do mercado, são agora 4 horas e 36 minutos e a gente já começa essa edição trazendo as últimas notícias do mercado. Em mais um dia de queda, Ibovespa opera no patamar dos 125 mil pontos. Então, para falar sobre isso, eu já chamo o Rafael Lara, que sempre está acompanhando, vendo como é que a Bolsa está se comportando. Rafa, fala para a gente como é que está o Ibovespa nesse momento. Tá certo, Rana, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado aqui na BMC News. Rana, hoje o mercado teve um dia de forte queda, a gente geralmente está acostumado aqui na BMC a falar, Ibovespa, 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 2,2,3, hoje está com uma queda de 1,20% aos 125 mil, 279 pontos. Ele chegou a debater uma mínima de 124 mil, 994 pontos, enquanto a máxima, que foi no comecinho do dia, foi 127 mil pontos. para a gente dar uma olhada de como é que o mercado vai se portar aí nos próximos minutos de fechamento. Valeu, Rafa. Vamos aproveitar então e dar um giro internacional, começando pelas bolsas estrangeiras. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que estão os índices nessa quinta-feira, dia 1º de julho, começando aí o segundo semestre de 2021. S&P 500 com ligeira alta de 0,42%, Dow Jones com alta também de 0,33%, e Nasdaq com ligeira alta aí de 0,04%. Vamos ver como é que está o dólar também que segue em alta desde ontem. O dólar está com alta de 1,59%, sendo comercializado já no patamar dos R$ 5,04. Vamos ver então, o barril do petróleo também com alta nessa quinta-feira, subindo aí 1,71% e o barril está sendo comercializado por US$ 74. Ainda de olho no mercado lá fora, o Facebook anunciou mudanças drásticas no aplicativo Instagram e as medidas podem deixá-lo muito mais parecido com o aplicativo vizinho, o TikTok. E para a gente entender mais sobre essa transição, vamos até os Estados Unidos com a nossa correspondente Giovanna Locatelli. O chefe do Instagram no Facebook anunciou que nesta semana os usuários já vão começar a perceber mudanças na rede social. Vão começar a ser divulgados vídeos recomendados em tela inteira nos seus feeds. Segundo a empresa, a ideia é apresentar o vídeo de forma mais ampla, com a tela inteira, imersivo, mais divertido, priorizando aí os dispositivos móveis. A empresa disse ainda que os usuários devem ficar atentos porque nos próximos dias vão perceber coisas diferentes no ar no Instagram. Isso são os testes que estão sendo feitos. O seu do Instagram, Adam Mosseri, disse que o Instagram deixou de ser apenas aquele aplicativo de compartilhamento de fotos quadrado. E os usuários pediram mais novidades aí. A mudança na apresentação de conteúdo vai alinhar o Instagram, uma competição mais direta com a chinesa TikTok. É uma empresa que é iniciante no mercado de aplicativos sociais, mas já teve suas ações disparadas. A Mosseri destacou ainda que o TikTok, bem como o YouTube, que é a propriedade do Google, são concorrentes grandes e são as razões principais dessas mudanças. E vai ser uma briga grande aí, viu? Apesar de iniciante, o TikTok é enorme, o YouTube ainda maior e há muitos outros iniciantes também. O Instagram já fez essa competição com o TikTok em 2020, quando lançou o Reels. Reels é aquele recurso de vídeo curto que permite os usuários do Instagram criar conteúdos com áudio sobrepostos e efeitos especiais de realidade aumentada, da mesma forma que já fazem com o TikTok. Então fica aí a dica para os usuários do Instagram para ficarem de olho nas mudanças que estão acontecendo. Giovanna Locatelli, dos Estados Unidos, para a BMC News. A gente viu atualizações sobre o mercado internacional e antes da gente dar continuidade aqui com o nosso BM Senal, vamos ver quem está aqui no nosso chat acompanhando desde cedo, não só o BM Senal, acompanhando toda a programação aqui da casa. Estou vendo que aqui está atualizando a Eduarda Santana, está sempre acompanhando, o Helder também, Rui das Neves, sempre participando também aqui da nossa programação e a gente também vai repercutir o dia, né? Como foi, a gente vai receber hoje nossos convidados que vão trazer um panorama aí do que mais movimentou nessa quinta-feira, né? Trazendo números, trazendo gráficos também, sempre trazendo uma análise completa de tudo que aconteceu no mercado financeiro. E seguindo aqui com o nosso giro de notícias, a carne bovina brasileira ganha espaço nos Estados Unidos com demanda chinesa pelo produto americano. Rafael tem mais detalhes para a gente sobre isso. Rafa, tem algum motivo específico para esse aumento? É, Rana, a China passou a comprar uma maior quantidade de carne bovina no mercado norte-americano, causada ali pela relação estremecida com a Austrália e abrindo espaço para o mercado brasileiro ali, poder elevar suas exportações da proteína nos Estados Unidos, o que acaba movimentando a habilitação de novos frigoríficos brasileiros pelo país da América do Norte. Gigantes como JBS, Marfrig e Minerva Foods já são beneficiadas por esse cenário, uma vez que todas elas possuem plantas aprovadas para embarcar para os Estados Unidos. No mês de maio, o país ficou em terceiro lugar no ranking entre os principais compradores de carne bovina do Brasil, de acordo com os dados da Associação de Exportadoras, a BIEC. Com uma disparada de 16% no volume adquirido para quase 11 mil toneladas, o que acabou fazendo com que elas subissem cinco posições na comparação com o mesmo mês do ano passado, de 2020. Rana. Obrigado, Rafa. Falando agora um pouco sobre o setor aéreo, a Gol informou que terá 481 novos voos diários em julho. A Gol informou ainda hoje que vai oferecer 471 voos por dia no mês de julho, mas esse número pode chegar a 481 em dias de maior movimento. Essa quantidade de decolagens representa um aumento de 55% na comparação com o mês de julho, o que significa 7 mil assentos oferecidos diariamente em 132 rotas. Segundo a companhia, essa é uma malha com perfil de alta temporada em que o aumento da demanda por viagens de lazer dita o reforço de ofertas em rotas de caráter turístico. E depois de sofrer um ataque, um cyber ataque, os sistemas de atendimento comprometidos do grupo Fleury, o grupo, na verdade, informou que os serviços de consulta de resultados dos exames pela internet foram normalizados, foram retomados. O Rafael tem mais detalhes para a gente sobre isso. Rafa, fala aí para a gente por quantos dias o grupo enfrentou esse problema. Foram oito dias com problemas nos sistemas e a empresa precisou disponibilizar a retirada dos exames apenas presencialmente nas unidades da rede de medicina diagnóstica. O Fleury contratou as consultorias PwC, Accenture e Proteus e também as empresas de tecnologia IBM e Microsoft para resolver o problema. O mesmo tipo de ataque afetou o frigorífico JBS no início do mês passado. A JBS pagou 11 milhões de dólares em bitcoins para destravar as operações na Austrália, Canadá e Estados Unidos e impedir a divulgação de informações e ser tirada dos seus bancos de dados. Rana. Obrigada, Rafa. E o Banco Central afirmou hoje que as transferências via Pix já são mais numerosas do que aquelas realizadas por meios mais conhecidos, como TEDs, DOCs, cheques e boletos. Só ontem o Banco Central registrou quase 28 milhões, número recorde de transações diárias que ultrapassou o número registrado anteriormente de 27 milhões e meio no início do mês de junho. O Banco Central afirma que aproximadamente 73 milhões de brasileiros já usaram o sistema de pagamentos instantâneos e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirma que esta é a modernização do marco legal das cooperativas de crédito no Brasil em tramitação no Congresso. E o ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que a alíquota de imposto de renda pode ser reduzida em até 10 pontos percentuais imediatamente. Vamos acompanhar na reportagem. Guedes informou hoje que o governo já está praticamente convencido de que a alíquota do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas pode ser reduzida em 5 pontos percentuais no ano que vem, podendo chegar aos 10 pontos, caso o país tenha coragem de reduzir alguns subsídios. Hoje o valor do imposto fixado é de 15% e na proposta da reforma tributária o governo propôs uma redução para 12,5% em 2022 e para 10% em 2023. O governo federal vincula ao valor do novo Bolsa Família a taxação de dividendos. A definição do novo valor depende dos rumos da reforma do imposto de renda no Congresso Nacional. O governo adotou como estratégia utilizar os recursos de arrecadações como lucros e dividendos como fonte de financiamento permanente na ampliação do programa social. A eventual redução da alíquota proposta de 20% para 15%, como querem empresários e congressistas, pode afetar o valor médio a ser pago aos beneficiários. E o Cade aprovou hoje uma operação que trata da combinação dos negócios do Grupo Soma e da Hering no mercado da moda. Com a operação, a Hering passa a ser subsidiária integral do Grupo Soma. Como justificativa estratégica para o negócio, a Soma informou ao Cade que acredita que a operação representa uma oportunidade para ampliar seu mercado total, atingindo diferentes audiências, além de resultar em sinergias operacionais, tanto por meio do crescimento da receita e da margem bruta, quanto por meio de maior eficiência em despesas e investimento. O Grupo Soma adquiriu a companhia Hering por R$ 5 bilhões. E o Brasil aumenta exportações de óleo combustível marítimo para centros na Ásia, onde as leis exigem um teor mais baixo de enxofre. E eu vou chamar o Rafael Lara, agora que tem mais informações sobre essa mudança, né Rafa? Exatamente, Hanna. Mudanças nas regras da Organização Marítima Internacional reduziram o teor de enxofre nos combustíveis navais de 3,5% para 0,5%. Esse movimento foi positivo para o Brasil, que é produtor de petróleo, abre aspas, suíte, óleo combustível com pouca necessidade de mistura e que atende ao padrão exigido. A Petrobras chegou a mudar a estratégia de comercialização e disse a Reuters que se afastou de contratos de longo e curto prazo para adotar contratos esporte, atendendo clientes dispostos a pagar mais por cargas de última hora. Hanna. Obrigado, Rafa. O setor industrial brasileiro acelerou 56,4 pontos em junho, o maior nível em quatro meses. O PMI, Índice de Gerente de Compras Industrial do Brasil, mostrou o aumento das vendas da produção e o fortalecimento da confiança. Os 56,4 pontos de junho é o nível mais elevado desde fevereiro. E a Petrobras anunciou a venda de 37,5% da sua participação pela BR Distribuidora, pelo valor de R$ 11 bilhões que marca sua saída da companhia. O Rafael Lara traz mais informações também para a gente sobre essa transação. É, Hanna. A Petrobras já tinha vendido o controle e já havia anunciado desde o ano passado a intenção de vender o restante de suas ações. Agora, ela marca a saída completa da BR Distribuidora. Analistas e gestores consultados pelo jornal Valor Econômico apontam boas perspectivas de crescimento para a BR, que além da retomada econômica, pode puxar a demanda na distribuição, novos cortes de custos beneficiados às empresas de espaço, também para administração privada, e também incluir potenciais fusões e aquisições em gás e energia. O endividamento teve teto elevado de 1,2 para 2,5 vezes o EBIT da Hanna. Obrigado, Rafa. E ainda, voltando, na verdade, a falar sobre a tributação de dividendos, hoje pela manhã, a Paula Moraes conversou no BMC News com o Alexandre Espírito Santo, economista-chefe da Orama, que fez uma avaliação para reformas e se o cenário atrapalha a vinda de investidores estrangeiros. Vamos acompanhar. Alexandre, você tocou num ponto interessante aí. A gente tem aí, a gente fala muito dessa questão das reformas, a gente teve aí a apresentação na semana passada da segunda fase, da segunda parte da proposta da reforma tributária, causou, mexeu muito com o mercado, tem ainda muitos pontos ali que têm incomodado muito também, investidores, empresas, enfim, quando a gente fala muito da parte de tributação, dos dividendos. Você acha que, de certa forma, a gente tem esse risco fiscal também? Isso lá fora, será que o investidor avalia tudo isso também antes de ingressar aqui no Brasil? Isso pode pesar? A gente tem, por um outro lado, esse número positivo, que estão ali voltando para cá, mas a gente também não pode esquecer que a gente tem esses outros pontos aí que não são tão favoráveis. É como você falou, a nossa lição de casa não está sendo tão bem feita nesse ponto aí, mais desse cenário político. Como que você vê essa balança aí, Alexandre? Perfeito, Paula. Algo que me intriga e me incomoda, de alguma maneira, é que as estatísticas relacionadas ao lado fiscal, elas estão sendo muito influenciadas pela inflação. A relação de dívida bruta sobre PIB, ela acaba se beneficiando por uma série de razões, e uma delas, importante, é a inflação. Porque a inflação, ela reajusta o PIB nominal, como ele está no denominador, você tem uma relação mais favorável. Além disso, com a inflação mais alta, o teto do gasto do ano que vem, ele vai ser reajustado pela inflação, e sobra espaço para o governo gastar mais, sem que seja um problema de você furar o teto. Eu não gosto muito dessa história de que a inflação é boa. O passado pouco glorioso brasileiro em relação à inflação nos mostra que quem sofre mais são aqueles que têm rendas mais baixas. Portanto, eu fico um pouco melindrado em relação a essa melhora fiscal. Ela está acontecendo, sim, em termos numéricos, mas talvez pudesse ser com uma melhor qualidade. Em relação à reforma tributária, eu vejo alguns pontos bastante positivos, porém, me parece que tem alguns itens da proposta que precisarão ser discutidos no Congresso. A própria questão da alíquota de 20% sobre os dividendos, que eram isentos e passam a ser tributados. A questão dos fundos imobiliários, que perdem a isenção. Então, existem alguns pontos polêmicos, Paula, que precisam ser debatidos. E o Congresso é onde, na democracia, a gente vai discutir essas questões. E, a partir de hoje, as empresas com capitais estrangeiros no país devem enviar ao Banco Central a declaração do Censo Quinzenal de Capitais Estrangeiros no país. O prazo vai até o dia 16 de agosto, diferentemente do consenso anual concentrado em empresas de capital estrangeiro de maior porte. O Censo Quinzenal abrange empresas de qualquer porte que tenham sócios ou recursos estrangeiros. As informações devem ter como base a situação da empresa no dia 31 de dezembro do ano anterior. Entre os dados que devem ser declarados estão informações econômicas, contábeis e comerciais de pessoas jurídicas ou fundos de investimento. A declaração também inclui a informação sobre a estrutura societária, sócios ou investidores não residentes no Brasil. E eu vou falar agora com ele, chamar o Rafael. São 4 horas e 51 minutos. A gente está caminhando para um fechamento de mercado nessa quinta-feira. Rafael, dá um panorama para o pessoal que está nos acompanhando. Como é que está a Bolsa nesse momento, o mercado em geral? Está certo, Rana. Bom, nesse momento são 4 horas e 50 minutos. O Ibovespa realmente hoje é um dia de forte queda. Uma queda nesse momento de 1,01%. A 125.527 pontos. O gráfico realmente começou o dia parecendo que ele ia engrenar uma alta, parecendo que ele ia passar a casa dos 127.250 pontos, só que parece que realmente ele perdeu força ao longo do dia e agora ele está ali na casa de uma queda de 1%. Daqui a pouco, inclusive, a gente vem com análise setorial, que dá um panorama melhor para a gente. Hoje a gente viu os setores de tecnologia sofrendo um pouco. No momento, Multiplan puxa as maiores baixas do dia, com uma queda de 4,38%. Mas TOTOS, empresa do setor de tecnologia, com uma queda de 3,72%. LocalWeb, com uma queda também parecida à da TOTOS, com uma queda agora no momento de 3,84%. Lojas Renner, com uma queda de 3,60%. Iguatemi, com uma queda de 3,5%. Já que as maiores altas, hoje a gente tem as ações da BR Distribuidora, hoje engrenando uma alta de mais de 6%. PetroRio, com uma alta de 5,23%. Rumo, com uma queda de 3,55%. Marfrig, com uma alta, desculpa, Falei queda, perdão, gafiminha. Alta de 3,55%. Marfrig, com uma alta de 1,67%. E WEG, com uma alta de 1,63%. Rana. Obrigado, Rafa. Daqui a pouquinho a gente volta, né? Com o fechamento, a gente volta também trazendo atualizações, porque tudo pode mudar aí nesses últimos minutinhos. E vamos dar continuidade aqui com o nosso bem-senal. A gente recebe agora o Ricardo Schwarz, especialista em investimentos, para comentar o cenário do mercado dessa quinta-feira com a gente. Ricardo, primeiramente, muito obrigada por estar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao BM Senal. Muito boa tarde, Rana. Boa tarde, Rafael. Muito obrigado, Moisés, pelo convite. Muito boa tarde a todos que nos acompanham. Um dia bastante agitado, né? Um dia bastante agitado. Vamos começar, então, né? Eu gostaria de comentar, né, um pouco sobre a ação que foi o maior destaque do dia, né, que foi da BR Distribuidora, que disparou aí, né, com mais de 6% hoje após a saída da Petrobras dos negócios da empresa, que foi confirmado ontem, né? E mesmo já tendo deixado o controle da empresa em 2019. Queria saber, então, se você acha que ainda existe espaço para uma disparada das ações com essa história da separação? Eu acho que sim. Eu acho que, a partir do momento que nós temos a saída definitiva da Petrobras do quadro acionário da BR Distribuidora, a gente tem uma redução de percepção de risco que eventuais mudanças na condução da própria Petrobras pudessem, em maior ou menor medida, acabar interferindo na condução dos negócios da BR Distribuidora, que agora, com a saída da estatal do seu quadro acionário, se coloca efetivamente como uma empresa 100% privada, com os seus objetivos empresariais absolutamente alinhados com os interesses dos seus acionistas. Eu acho que essa talvez seja a principal vantagem para a percepção acerca de BR Distribuidora do movimento que nós vimos hoje. Vale pontuar que, independentemente da presença da Petrobras no quadro acionário, ao longo desses últimos anos, a BR Distribuidora vinha empreendendo já uma trajetória muito bem sucedida de reestruturação através das suas medidas de eficiência que tem como finalidade última levar a companhia para patamares de produtividade e de rentabilidade comparáveis aos principais players privados do setor, que são a Ultrapar, na Ipiranga, e a Raizen, que em breve nós teríamos os dados também para analisar de maneira individualizada. E eles vêm conseguindo colher resultados desses esforços de uma maneira bastante satisfatória. Então, eu acho que operacionalmente a tendência já era boa, e agora existe uma redução de percepção de risco. Eu lembraria que, além dessas boas perspectivas, a gente tem ainda todos os benefícios associados a uma retomada da atividade econômica que se traduz em uma maior demanda por combustíveis. Todos os fatores que devem contribuir para uma crescente, para uma tendência positiva de resultados operacionais sobre a distribuidora, agora na segunda metade dos dias de 2021, 2022 e aí em diante. Tá certo. Ricardo, vou chamar aqui para a nossa conversa o Rafael Lara também, que sempre tem muitas perguntas para fazer do mercado. Rafa, pode chegar aqui na nossa conversa. Tá certo. Fala, Ricardo. Tudo bom? Seja novamente muito bem-vindo aqui ao BM Senal. Sinta-se em casa. Ricardo, um papel que sempre chama a atenção dos investidores é o da Oi BR3, que muitos enxergavam como um ativo que poderia se travar um valor neste ano. Contudo, acabou de acabar no primeiro semestre, o papel soma uma queda de mais de 35% em 2021. Na sua opinião, o que o investidor deveria ter em mente para esse segundo semestre? Você acredita que a maré deve virar ali em relação ao ativo? O investidor deveria ter em mente, fundamentalmente, que o caso de Oi é um caso de recuperação judicial, é um caso que, principalmente, desde a metade do ano passado, se traduz em uma reestruturação do plano que havia sido originalmente disposto. É um caso que está muito relacionado à venda de ativos que não são core para o negócio da empresa e a reestruturação ou turnaround dos ativos remanescentes de forma a reposicionar a empresa como uma operadora de menor escopo de atuação voltada fundamentalmente para a oferta de serviços de dados para o cliente final, bem como soluções B2B e sócia de uma grande empresa de infraestrutura neutra. Em meio a todo esse processo, ao longo desses últimos 12 meses, a Oi fez um grande movimento de venda de ativos, torres de celular, data centers. A gente teve a venda da Oi Móvel que saiu no finalzinho do ano passado que aguarda a aprovação do CAD, a venda da Oi Móvel para o PUL formado por Telefônica Brasil, claro, Brasil Team Brasil. E a gente tem em andamento a questão da capitalização da infracor, ou seja, do braço de rede neutra. Paralelamente, o que nós vimos do ponto de vista operacional? Do ponto de vista de fibra, que é o principal ativo que a empresa pretende rentabilizar daqui para frente, os resultados que a empresa apresentou na expansão da sua rede de fibra ao longo desses últimos trimestros foram muito satisfatórios. Eu estou extremamente tranquilo com o que ele vem fazendo até aqui nesse sentido. O que a gente percebe do mercado, e eu acho que isso ajuda a explicar a oscilação das ações especificamente, é um certo nervosismo com relação ao timing da Infracor, a aprovação pelo CAD sem grandes restrições da venda da Oi Móvel e as necessidades de financiamento da empresa enquanto essas coisas não acontecem. vai pontuar que há poucas semanas atrás eles anunciaram uma nova missão de dívida, exatamente porque eles estão de olho no nível de caixa. Eu acho que a volatilidade que a gente vê nas ações é condizente com uma empresa em reestruturação, uma empresa em recuperação judicial, uma empresa que passa por um momento bastante delicado, mas acredito também que as perspectivas decorrentes dessa reestruturação continuam sem qualquer tipo de mudança, continuam inabaladas, ou seja, eu sigo bastante confiante que a gente vai ter um desfecho favorável da operação de capitalização da Infracor, que é para agora, e a gente deve ter um posicionamento do CAD com relação ao E-Móvel até o final desse ano, muito provavelmente propondo alguns remédios com a finalidade de mitigar a concentração de mercado em determinadas regiões, principalmente em algumas partes do Nordeste, mas nada que inviabilize a operação de venda da OEMO, ou para o pool das demais operadoras, então, a minha sugestão aos investidores que estão ansiosos, que estão apreensivos com o desempenho das ações da OE, realmente que fiquem tranquilos, como eu estou tranquilo, como já comentei em outras ocasiões, tem OE na minha carteira pessoal, sigo bastante confiante com a tese. Tá certo, agora a outra ação que sempre está nos holofotes, Ricardo, é a da IRB, IRB Brasil, que soma uma queda de mais de 27% neste ano, mesmo depois de ter registrado um lucro líquido no primeiro trimestre. Você acredita que o papel tem o potencial para ser uma nova Magazine Luiza, igual alguns especulam sobre isso? Não, definitivamente não. Já tive a oportunidade de conversar com você também, me sei a respeito de IRB em outras ocasiões, e o que nós temos é o seguinte, anteriormente a toda aquela questão das inconsistências contábeis que foram apontadas naquele relatório da Esquadra e tudo mais, IRB negociava em um patamar de preço e de valuation que era condizente com um determinado nível de retorno sobre o patrimônio líquido que a empresa gerava, que se mostrou insustentável, que se mostrou fundamentado em informações contábeis que não eram fidedignos. O desafio que a gente tem a partir do momento que a empresa volta à sua normalidade é, ah, o IRB voltou a dar lucro, beleza, o IRB voltou a dar lucro, mas qual é o nível de rentabilidade que a empresa consegue de maneira sustentada entregar daqui para frente? Quando a gente olha para outros players de Reseguro no mundo, a gente chega à conclusão de que o nível de rentabilidade compatível com esse negócio, ele é um nível tal substancialmente inferior àquele que nós vivemos. Ó, a gente perdeu o sinal aqui com o Ricardo, daqui a pouquinho a gente vai reconectar com ele, a gente vai conversar, voltar a falar com ele, né, Rafa? Exatamente, Hanna. Bom, então a gente pode fazer aqui o nosso giro de notícias, daqui a pouco a gente volta aqui, o papo estava super legal, já estava até aqui, já, igual eu sempre brinco, né, a gente estava pegando a pipoquinha aqui para a gente bater um papo sobre o dia aí do mercado financeiro, mas vamos então falar um pouco sobre as notícias de momento, né, lembrando que agora, né, são 5 horas, Hanna, então acho que a gente pode até trazer aqui então um pouco. É, vamos atualizar aí, né, já adiantar o fechamento do mercado aí dessa quinta-feira. Exatamente, então nesse momento, né, o mercado que está fechando ali numa queda de 1,04%, 125.478 pontos, com uma mínima de 124.994 pontos, uma máxima de 127.204 pontos, nada muito diferente do que a gente comentou no começo do programa, né, o mercado hoje teve realmente uma queda bem forte hoje, em comparação aos outros dias. Entre as maiores altas do dia, realmente, BR Distribuidora aí quase chegando à casa dos 7%, vamos ver se com, né, a contabilização aí do Aftermarket, se ela vai disparar mais ainda ou não. PetroRio, com uma alta aí de 4,93%, Rumo, com uma alta de 3,39%, Marfrig, com uma alta de 1,67%, E WEG, com uma alta de 1,45%, já entre as maiores quedas, aí o gráfico realmente fica muito complicado ali, com Multiplan, LocalWeb, Totos, Lojas Renner, CVC, olha, uma queda que vai desde a B3 até Multiplan, variando de 3,09% até 4%, depois, abaixo delas, ainda tem BR Malls, com uma queda de 2,96%, Cirela, com uma queda de 2,66%, Rappi Vida, Lojas Americanas, Zeng, ali a Magazine Luiza, Equatorial, realmente muitas ações hoje tendo uma forte queda de mais de 2%, 2, 3, 4%, nesta quinta-feira. Rana. Valeu, Rafa. Já vi que o Ricardo voltou aqui com a gente, a gente já vai conversar de novo. Ricardo, você consegue me ouvir agora? Escuto vocês, desculpem, eu acabei de ficar sem luz aqui. Ah, imagina, hoje está assim mesmo, a internet vai, a internet volta, agora ficou sem luz, mas a gente consegue retomar aqui. É que o papo é tão bom que nem a energia elétrica aguenta também, é muito conhecimento, aí a gente acaba que... Não, felizmente a Equatorial Energia acabou de comprar a série distribuidora, então espero que essas coisas se tornem menos comuns aqui no Rio Grande do Sul. Vocês me perdoem, mas eu não lembro mais de qual nós estávamos falando. Estávamos falando de IRB, a gente estava falando da IRB, a gente estava falando da IRB, mas só queria pedir antes, Ricardo, já que a gente está aqui, para a galera se inscrever aqui no nosso canal, viu? A gente está quase chegando ali aos 20 mil inscritos, está no 19,9 mil inscritos, gente, então por favor... Falta pouquinho, né? Falta pouquinho, então por favor, vamos mandar para a galera aí, vamos compartilhar, se você ainda não é inscrito, se inscreve, aperta no sininho, vamos tentar fazer que essa informação que gera valor chegue a mais pessoas aí. Então, Ricardo, vamos voltar para o nosso palco sobre a IRB aí, e a Nova Magalhães. Se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, ativa o sininho para receber as notificações, etc, etc, etc. Tem que compartilhar, né? Para a informação de qualidade chegar... É isso aí. Eu estava dizendo basicamente que passado, então, aquele momento de... de ajuste, efetivamente, da contabilidade do IRB para a realidade, o grande desafio passou a ser identificar qual é o patamar de rentabilidade que é compatível com esse negócio, tá? E a conclusão a que se chega olhando para empresas semelhantes no mundo é que esse patamar de rentabilidade que é sustentável, ele é substancialmente inferior àquele que a gente via antes, e, principalmente, é compatível com um patamar de valuation que talvez ainda seja abaixo do que a ação se encontra. Da última vez que eu falei sobre o IRB, aqui na BNC, se não me engano, foi lá com a Paula, eu pontuei exatamente isso. Olha, se aquele diagnóstico for verdadeiro, o IRB ainda tinha potencial de queda, tá? Simplesmente para ir para um patamar justo de valuation para o nível de rentabilidade que a ação entrega. Então, não enxergo uma nova Magazine Luiza ali, não, tá? Eu acho que mesmo que a empresa volte a apresentar lucro de uma maneira sustentada, o tanto de lucro que essa empresa é capaz de gerar não é compatível com o valuation como nós tínhamos antes de toda aquela apresentada acontecer. Tá certo. E, Ricardo, falando um pouco agora sobre o grupo Ultrapar, né, que hoje aí teve bastante no aloforte, né, com a venda de ativos ali da Ultrapar e uma repercussão ali dessas operações ali, como é que você enxerga que isso pode impactar as ações da empresa? O investidor deveria ficar atento? Eu acho que o Ultrapar está passando por um processo de reestruturação interessante no qual eles estão saindo de alguns negócios que eles apostaram ao longo dos últimos anos, né, aqui os exemplos que a gente dá, né, eu acho que o mais marcante para mim é a extra-farma, entrar no varia de farmacêutica era algo que parecia fazer bastante sentido para eles por conta da capilaridade de excelentes postos de vendas que eles têm por conta dos postos de Ipiranga e a super-complementaridade, né, de farmácia, postos de gasolina e tudo mais, acabou se mostrando uma estratégia que não gerou o valor que a empresa esperava, tem essas sinalizações relacionadas às negociações do Oxiteno, também, que é uma unidade de negócio que ao longo dos anos gerou resultados muito voláteis para o grupo e perdeu em representatividade depois que o grupo adquiriu lá atrás a Ipiranga e a Conectcar ela é um negócio pequeno dentro do grupo, entende? Eu acho que o principal ponto aqui, olhar, é realmente o esforço que a outra parte está promovendo no meio dessa reestruturação para simplificar a sua estrutura e se concentrar em determinadas linhas de negócio. Muito provavelmente que nós vamos ver em um futuro próximo caso a Petrobras avance de maneira decisiva, de maneira definitiva no desinvestimento de ativos de refino de combustíveis no Brasil, eu acredito que nós devemos ver a Ultrapar adquirindo ativos de refino e, consequentemente, controlando tanto refino quanto distribuição de combustíveis. Eu acho que Ultrapar é uma empresa que, até anos bastante recentes, apresentava resultados muito bons, era uma empresa muito bem reputada do ponto de vista de rentabilidade e isso era muito bem refletido no valuation das suas ações, só que em anos recentes, principalmente por conta de um aumento de concorrência na distribuição de combustíveis e eu acho que a Raizen teve um papel importante nisso e os postos de bandeira branca também, se perdeu um pouco desse brilho e acho que agora eles estão trabalhando para efetivamente recolocar a empresa no lugar de excelência em rentabilidade e tudo mais e excelência operacional que a Lucupava antes. Acho que é um caso para ficar de olho. Tá certo, muito obrigado, Ricardo, sempre com uma análise super interessante aí, daqui a pouco a gente volta, só vou passar a bola aqui para a Rana, vai daí, Rana. Valeu, Rafa, o Ricardo, a gente vai fazer uma pausa aqui rapidinho na nossa conversa para a gente fazer o nosso giro de notícias. A DASA informou por meio da subsidiária IMPAR Serviços Hospitalares a compra das empresas sócias e controladoras da GEM e assistência médica. A IMPAR acertou a compra de 100% da Paquetá Participações e da Amo Participações que juntas detém 99,79% do capital social total da GEM e 100% do capital votante da empresa. O valor de 750 milhões de reais está sujeito a ajuste de acordo com mecanismos e padrões desse tipo de operação. O fato relevante informa ainda que a GEM presta serviços de oncologia com tratamentos de quimioterapia que incluem procedimentos e exames laboratoriais consultas médicas tratamento ambulatorial e também cirurgias nos estados da Bahia Sergipe e no Rio Grande do Norte. Seguindo aqui com o nosso giro São Martinho um dos maiores grupos sucroenergéticos informou a terceira emissão de debêntures simples não conversíveis em ações com esforços restritos no valor de 500 milhões de reais e quem tem mais informações sobre isso é o Rafael Lara né Rafa? Exatamente os papéis com valor unitário de mil reais tem swap contratado para CDI mais 1,10% ao ano as debêntures terão prazos vencimentos de 10 anos a data de emissão e armatizações do sexto ao décimo ano no comunicado ao mercado a empresa afirmou que os recursos serão utilizados para financiar parte da planta de etanol de milho acoplada ali à usina Boa Vista para sua manutenção adequação e modernização das atividades da UBV referentes ali ao plantio de cana manutenção de entre safra tratos culturais equipamentos e reposições além dos investimentos relacionados às melhorias na segurança das instalações industriais Rana obrigado Rafa e a gente segue com o nosso giro o CAD informou que manteve a validade de despacho que determina a reabertura da análise da fusão entre a Nestlé e a Garoto ocorrida em 2002 conselheiros defendiam mais discussões antes de reabrir novamente o caso que tramitou durante 19 anos houve tensão durante a sessão e após a compra da Garoto rejeitada pelo órgão a Nestlé apelou para a justiça e conseguiu suspender o veto ao negócio após vários recursos a justiça determinou a reavaliação e a decisão que acabou sendo prevalecida a gente segue aqui né vamos continuar aqui fazendo o nosso giro atualizando o mercado são agora 5 horas e 11 minutos o mercado já fechou vamos saber aí como que ficou o Ibovespa nessa quinta-feira Rafa realmente ficou aí nos 125 mil pontos exatamente Rana ficou ali os 125 mil 497 pontos com uma queda de 1,03% daqui a pouco a gente vem com a divisão setorial para a gente ter uma noção ali no pré-fechamento o que realmente teve um impacto drástico mas só de ver aqui as maiores quedas a gente pode ver que o setor de tecnologia hoje teve uma queda ali realmente bastante impressionante TOTOS caindo mais de 3,5% o Local Web também então vai valer muito a pena a gente dar uma olhada depois nessa divisão esse material até mesmo para o investidor saber se é uma correção comum ou se é algo que ele realmente deveria se preocupar enfim porque a TOTOS e a Local Web vinham igual a gente mostrou aqui no BMSenal nos últimos dias vinham numa alta nos últimos programas nas últimas sessões agora uma coisa que chamou bastante atenção foi a ação da BR Distribuidora igual eu falei agora há pouco a gente estava na expectativa dela passar os 7% nesse aftermarket e realmente passou fechou agora uma alta de 7,20% já alguns índices que chamam atenção hoje o índice de Small Caps o SMLL caiu hoje 1,06% enquanto o dólar subiu hoje 1,63% aos R$5,06 Obrigado Rafa daqui a pouquinho o Rafa volta com a análise de todos os setores também que movimentaram o mercado vamos voltar então a nossa conversa aqui com o Ricardo opa voltamos aqui Ricardo vamos continuar aqui como é que o setor de frigoríficos deve reagir com o novo cenário em relação ao preço do câmbio eu acho que os impactos eles são relativamente limitados porque muito embora essas empresas elas trabalhem com volumes muito grandes de exportação são grandes exportadoras ao mesmo tempo são empresas que historicamente mantêm estruturas de rede bastante robustas o que significa que da mesma maneira que elas foram relativamente pouco beneficiadas pela desvalorização do câmbio elas devem do ponto de vista reverso pelo menos nos próximos meses ser pouco penalizadas por uma valorização o negócio de proteínas ele é basicamente um negócio de spread ou seja você adquire você adquire boi vivo você processa as partes comercializadas e você basicamente vende aquilo ali com uma margem em cima do em cima do seu custo de forma que o que mais importa ali do ponto de vista de resultado é efetivamente diluição de custos fixos que é o que a gente chama de alavantagem operacional e isso advém fundamentalmente de um bom nível de utilização de capacidade das plantas operadas por essas empresas dessa forma eu não acho que o movimento mais recente de câmbio que a gente tem ele prejudique ou penalize o setor de uma maneira significativa não tá certo o Rafael já está me chamando aqui vou passar a bola para ele novamente que sempre tem perguntas né Rafa exatamente eu queria perguntar um pouco sobre as ações da M Dias Branco que tiveram um aumento da oferta de trigo no mercado agora nos últimos dias eu queria saber na sua opinião que eu sei que você acompanha a M Dias como você acredita que isso pode afetar o papel da empresa A situação da M Dias Branco ela é um tanto reversa a essa que eu acabei de falar com relação aos frigoríficos basicamente por quê a M Dias ao longo do primeiro semestre desse ano ela sofreu um pouco com altos preços de trigo no mercado internacional por conta de uma relativa escassez de oferta do grão nos mercados ela é uma grande importadora de trigo para a produção de seus produtos o que a gente está vendo agora é uma reversão da tendência do trigo muito amparada em expectativas de aumento de produção de trigo principalmente aqui na América do Sul que se traduz consequentemente em uma redução de custo do principal insumo da empresa da mesma maneira que nos frigoríficos é necessário verificar somente como que está a estrutura de rede cambial de M Dias que eu realmente não sei eu precisaria gastar um tempo estudando mas muito provavelmente em algum momento a gente veja repassado de maneira positiva para a empresa a redução do custo efetivo dos insumos decorrente tanto da desvalorização do trigo quanto da valorização do real frente ao dólar isso deve se traduzir em algum espaço para expansão de margens operacionais a M Dias Branco ainda deve ser beneficiada caso se concretize esse cenário que parece estar se desenhando de retomada da atividade econômica principalmente a partir do momento em que pega ali a redução do desemprego ao menos da massa salarial dada a característica do produto a gente tem um impacto muito positivo inicial ali quando você tem saída da situação de desemprego para efetivamente retorno ao mercado de trabalho à medida que há crescimento da renda entretanto esse crescimento ele é limitado porque a partir de um certo momento as famílias passam a substituir os produtos farináceos por outras coisas dentro da sua cesta como eu brinquei hoje de manhã com a Paula quando seu salário dobra você não compra o dobro de bolacha ou de biscoito como vieram brincar comigo nas redes sociais mas sim você mantém o seu consumo daquilo ali e adiciona outras coisas adiciona proteínas e coisas do gênero então mas é uma empresa que num primeiro momento de retomada econômica ela tende a ser favorecida pelo menos da massa salarial tá certo Ricardo e agora perguntando um pouco sobre as ações da UIS a UIS também sempre está no holofote do investidor como você acredita que as parcerias firmadas por ela pode afetar no case da empresa as parcerias que a UIS vem firmando assim o primeiro ponto a ter em mente é os tamanhos das parcerias que a UIS vem firmando eles são bastante variáveis entre si mas olhando como um todo para a estratégia eu acho que é uma estratégia muito importante a medida que a UIS por conta das mudanças decorrentes da relicitação de determinados contratos da caixa de seguridade ela acabou perdendo no final das contas um canal de vendas muito importante que era a caixa federal e o que eles vem fazendo desde então é realmente eles estão se virando nos 30 para suprir esse vácuo que é deixado pela caixa através do estabelecimento de parcerias com outros participantes do mercado acho que eles vêm fazendo isso de maneira muito ativa um ponto em particular que eu acho muito importante no caso de UIS sugiro a todos que fiquem muito atentos é que a UIS ela tem uma participação se eu bem me recordo da ordem de 40% na Interseguros que é a seguradora do Banco Inter consequentemente eu brinco que o UIS caso dentro daquele ecossistema do Inter ela consiga efetivamente a comercialização de produtos de seguro dentro do Hub do Inter efetivamente em Grêmio a empresa tem bastante a ganhar com isso e o UIS poderia então se tornar uma maneira muito barata de se expor ao crescimento do Banco Inter Tá certo Ricardo obrigado pela sua análise super interessante vou passar a bola aqui para a Hanna Hanna vai daí Valeu Rafa Ricardo eu queria agradecer a sua participação aqui no BMC Espero que você possa voltar aí mais vezes a conversar com a gente Imagina estou sempre à disposição foi um prazer estar com vocês muito obrigado pelo convite obrigado a todos que nos assistiram abraço Opa tchau tchau até uma próxima vamos seguir aqui atualizando sobre o mercado hoje vou chamar o Rafael Lara novamente que ele já tem nesse momento a movimentação de todos os setores da Bolsa né Rafa Exatamente Hanna como a gente pode dar uma olhada agora na tela na nossa divisão setorial do Ibovespa no momento que a gente tirou essa fotografia todos os ativos estavam com retorno de menos 1,21% e é uma imagem aqui até mesmo um pouco rara acho que a gente nunca chegou a ver isso aqui no BMC todos os setores ali no vermelho serviços financeiros com uma queda de 1,62% materiais com 1,3% energia com 1,1% bens de consumo mas realmente o que chama atenção é realmente o setor de tecnologia com uma queda de 3,53% e o setor de imóveis ali vindo logo após com uma queda de 3,15% realmente o dia hoje no mercado foi bastante complicado apenas a parte de produtos básicos de consumo os industriais e serviços de comunicação talvez ali ficaram uma queda um pouco abaixo do 1% só que ali os serviços financeiros até mesmo tecnologia da informação imóveis a saúde utilidade pública todos eles ali tendo uma forte queda nessa quinta-feira Rana é verdade Rafa obrigada pelas suas atualizações vamos seguir aqui com o nosso giro de notícias a Tupi anunciou hoje aquisições das operações de componentes em ferro fundido da italiana TecSid por 65 milhões e meio de euros ou aproximadamente 400 milhões de reais de acordo com a empresa compra um aditamento ao contrato efetuado com a TecSid em dezembro de 2019 quando a Tupi comprou o negócio global de componentes estruturais em ferro dessa companhia italiana segundo a Tupi a companhia optou por adquirir os ativos com maior alinhamento estratégico e decidiu não dar segmento a aquisições das plantas do México China Polônia e das estruturas administrativas localizadas na Itália e também nos Estados Unidos As operações da TecSid no Brasil e em Portugal tiveram receita líquida de 242 milhões de euros e lucro antes de juros impostos juros impostos depreciação e amortização de 14 milhões de euros em 2019 A Tupi diz que a operadora deve ser finalizada no quarto trimestre deste ano e manterá a aliança estratégica de fornecimento para outras companhias E o Brasil precisa dobrar o nível de investimentos em infraestrutura para alcançar um patamar adequado e dar um salto na competitividade internacional da economia brasileira Eu chamo novamente o Rafael Lara que sempre tem detalhes para a gente sobre as informações que vão saindo do mercado Exatamente, Rana Pelo menos isso é o que aponta o relatório anual do Infra 2038 voltado para o desenvolvimento do setor de infraestrutura e que reúne consultorias e líderes empresariais O estudo estima em 339 bilhões de reais o valor de investimento anual a ser perseguido até 2038 para que com isso a gente possa elevar a qualidade e disponibilidade doméstica além de colocar na infraestrutura do Brasil entre as 20 melhores do mundo no ranking de competitividade global do Fórum Econômico Mundial O relatório estima que o investimento no setor caiu devido à pandemia do coronavírus mais que para 2021 a projeção é que o valor suba recuperando ali o nível de 2019 ainda assim num patamar muito baixo e abaixo do pico dos inícios dos anos 2000 Obrigado Rafa a fabricante de pneus Bridgestone vai investir 700 milhões de reais e elevar a capacidade de produção da fábrica na Bahia esse investimento é para modernizar e ampliar também a capacidade de produção na unidade de Camassari na Bahia com isso o aumento também agora vai aumentar a capacidade de produção por 23 cento por 23 cento um dos objetivos da empresa é preparar a fábrica para atender o segmento de carros elétricos as obras estão programadas para começar no quarto trimestre deste ano e a expectativa é que a expansão crie 420 empregos entre fixos e temporários a fábrica de Camassari foi inaugurada em 2006 e emprega atualmente cerca de 900 pessoas contratadas e mais 400 de forma indireta na unidade são produzidos pneus de carros de passeio caminhonetes e picapes tanto para o mercado interno quanto para exportação em 2016 a fábrica já tinha recebido outro grande investimento e a Secretaria do Tesouro Nacional informou que as contas do governo registraram um déficit primário de 20 milhões e 947 milhões de reais no mês de maio as contas tiveram melhora na comparação com o mesmo mês do ano anterior de 2020 caracterizado pelo aumento de gastos públicos por conta da pandemia da covid-19 vamos acompanhar na reportagem o resultado foi divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional e aponta que o déficit primário registrado em maio deste ano é o melhor para o mês desde 2019 quando foi registrado um saldo negativo de 16 bilhões de reais em maio do ano passado com a perda de arrecadação causada pela primeira onda da covid-19 junto com os gastos emergenciais as contas do governo registraram um rombo de 136 bilhões de reais em valor atualizado pela inflação sem a correção o resultado negativo de maio de 2020 somou 126 bilhões de reais de acordo com o Tesouro Nacional o resultado de maio foi significativamente melhor do que a mediana das expectativas do mercado que indicava um déficit fiscal de 48 bilhões de reais no mês passado já a Receita Federal informou que a arrecadação de impostos atingiu mais de 142 bilhões de reais em maio com alta de 70% na comparação com o mesmo período do ano passado e bateu o recorde para este mês em maio o Ministério da Economia revisou de 286 bilhões de reais para 187 bilhões de reais a previsão para o rombo nas contas do governo neste ano o valor consta do relatório de avaliação das receitas e despesas e os dados do Caged foram divulgados hoje e apresentaram saldo positivo o saldo líquido de emprego formal apresentado mostrou que o Brasil abriu mais de 280 mil vagas no mês de maio e a média para o Caged era a de criação de pouco mais de 157 mil vagas de trabalho com carteira assinada esse resultado decorreu de mais de 1 milhão e meio de contratações e de mais de 1 milhão e 200 mil desligamentos com os dados publicados alguns setores ganham destaque como a retomada em meio a pandemia da Covid-19 comércio com 60 mil vagas preenchidas comércio industrial a indústria também teve destaque com 44 mil vagas construção civil com 22 mil vagas e esses setores portanto liberaram as altas no cadastro então vamos continuar aqui vou chamar agora o Rafael Lara que tem sempre informações de última hora Rafa o que você tem de novidade aí? Tá certo Hanna bom os países aprovaram um plano de taxação global que poderá render 250 bilhões de dólares por ano o novo pacote de tributação global sobre as empresas multinacionais foi adotado hoje por 130 dos 139 países envolvidos na discussão com a expectativa de concluir as negociações até o fim do ano e da nova taxa entrar em vigor em 2023 os 130 países que aderiram ao avanço do acordo representam mais de 90% do produto interno bruto mundial do PIB mundial a declaração dos países detalha um pouco mais a arquitetura do futuro acordo o primeiro pilar ali deve garantir uma repartição mais equitativa dos lucros e dos direitos de imposição entre países atingidos ali né entre os países atingindo as 104 maiores multinacionais incluindo as maiores ali do setor digital como Google Facebook e Amazon dessa maneira será redistribuída uma parte da taxação entre os países de origem dessas grandes multinacionais né e os países de mercados nas quais elas exercem atividades comerciais e obtêm lucros tendo ou não presença física nestes mercados Obrigado Rafa né sempre trazendo informações que vão saindo aí quentinhas do mercado e falando um pouco mais né sobre as projeções para o segundo semestre hoje pela manhã a Paula Moraes e o Marco Saravalli conversaram no BMC News com o Lucas Giorgio sócio da Rix Capital que falou sobre as expectativas do Ibovespa diante da crise hídrica e o que os investidores devem esperar para os próximos meses vamos acompanhar caso vou começar com uma uma provocação um pouco mais simples né eu sei que é difícil a gente falar de alocações e ações ao mesmo tempo é uma referência mais fácil que tem é quando a gente fala de ações e fala de Ibovespa né mas talvez a Rix não sei se dá tanto peso assim na tomada de decisão para o Ibovespa mas quando a gente fala de de Ibovespa inclusive hoje saiu um banco acho que não se fala a memória para o próprio Itaú colocando em 150 152 mil pontos o target do Ibovespa mas a minha provocação é a seguinte se ele está falando que tem para o Ibovespa 20% de upsides daqui até o final do ano né provavelmente a gente não são todas as ações do Ibovespa todas as ações ou todos os setores do Ibovespa que vão subir ou tem potencial para subir 20% talvez um setor vai subir 10% tem outro setor que vai subir 40% enfim como é que vocês estão se vocês concordam com esse upside ou pode ser maior pode ser 30% não necessariamente para o Ibovespa mas tem ações e quais seriam esses setores como é que estão as suas preferências para esse segundo semestre né legal legal então só dividir aqui a resposta em algumas partes falando sobre a RICS aqui gestora é muito legal que é engraçado que eles falaram 20% de upside e a gente está olhando para a nossa carteira como um todo é um retorno de uma tira esperada de 22% para os próximos 5 anos então é 22% seria né se fosse linear ao ano para os próximos 5 anos tá mas a nossa composição não podia estar mais diferente do Ibovespa em termos de setores falando sobre o Ibov em si eu acho que também sempre relembrando todo mundo todo mundo sabe mas tem uma concentração muito grande em determinados setores no Ibovespa né você tem uma concentração muito grande em commodities você tem uma concentração razoavelmente grande em empresas financeiras então assim eu acho que você tem que tomar cuidado exatamente igual você falou Marco eu acho que você tem que ver onde que está todo esse upside o que a gente acha de uma forma mais macro para o Ibovespa cara se diz muito hoje do novo ciclo de commodities que está vindo que já está vindo faz um tempinho né mas um super ciclo de commodities que não só o Brasil mas grandes empresas no Ibovespa vão surfar essa onda se continuar né só que na nossa opinião é muito difícil você mensurar isso porque você depende muito de fatores externos e muito menos da sua capacidade de falar ah eu acho que a Vale vai crescer porque vai trazer valor nisso vai abrir uma nova planta aqui uma nova enfim então assim infelizmente é uma coisa que é muito mais externa do que interna dito isso eu tendo a concordar eu acho que tem um upside bacana a única coisa que eu acho é que igual tudo é muito empatado por fluxo né e você sabe como o Brasil é né Brasil cara sai uma notícia bicho assim ou sobe 20 ou cai 20 no ano então a gente tenta evitar dar assim cravado Ibovespa porque é difícil falar sabe você tem que ter muito algum impacto ruído político e muitos fatores externos só que pra RICS a gente tá super confortável a gente acha que cara é engraçado porque fazia tempo que a gente não via o nível de retorno que a gente tá olhando pras nossas empresas tá lembrando que nos últimos 5 anos cara tudo subiu muito né mas mesmo assim a gente tá vendo retorno muito alto pras nossas empresas tá a grosso modo como é que a gente tá hoje um pouco diferente do Ibovespa hoje a gente tem mais ou menos uns 15 20% em empresas de energia elétrica utilities mais ou menos uns 20 25% em consumo mais ou menos uns 10 15% em healthcare então assim é bem é bem diferente e são empresas a gente tem grande, média e pequena então eu acho que no geral é um pouco assim que a gente quem está posicionado mas é engraçado cara a gente tá vendo retorno muito bom com uma modelagem bem conservadora tá acho que vale a pena comentar isso que não é que a gente também tá de peito aberto muito pelo contrário desde o começo da Covid a gente tá super conservador com as nossas premissas e mesmo assim a perspectiva é muito boa então a gente tá bem animado assim o giro de notícias agora falando sobre as criptomoedas por isso eu chamo o Rafael Lara que sempre tá por dentro aí desse universo Rafa dá aí um giro de notícias aí com a gente sobre as moedas digitais e também né vamos saber como é que tá a cotação do Bitcoin nesse momento é Hanna incrivelmente hoje parece aqui né pelo menos no meu radar aqui de cripto não tem nada que possa ter afetado muito o preço da criptomoeda hoje contudo Bitcoin sempre ali com muita volatilidade então hoje com uma queda de 3,33% ali aos 169.362 reais justamente ali né por conta ainda dos investidores terem um certo receio em relação às restrições de grandes países como por exemplo a China né então a gente vem falando aqui no nosso noticiário né sempre tem ali alguma notícia algum ruído que pode acabar afetando as criptomoedas mas nesse momento ela ali uma queda de 169 de uma queda de 3,33% cotada aos 169.362 reais hoje ela chegou a bater uma máxima de 175 mil reais lembrando que em janeiro deste ano o Bitcoin chegou a bater a casa dos 320 mil reais Hanna Valeu Rafa vamos seguir aqui com o nosso com a recepção dos nossos convidados aqui do dia seguir com o nosso bem-senal a gente recebe agora o nosso segundo convidado Tiago Alvarenga analista da XP Investimentos que vai fazer a leitura aí do dia com a gente Tiago primeiramente seja muito bem-vindo aqui no bem-senal Hanna boa noite pessoal obrigado pelo convite mais uma vez sempre um prazer aí estar falando com a audiência vamos lá vamos comentar aí o mercado de hoje vamos vamos lá já queria pedir para você compartilhar então a sua tela com a gente para o pessoal que está nos acompanhando entender olhar os gráficos entender também as suas explicações e vamos começar falando de Bovespa saber como é que a bolsa se comportou hoje isso foi que eu acho que travou aqui do meu lado se tiver ok a gente segue se não tento reiniciar aqui vamos tentando vamos tentando pode ficar tranquilo sente-se em casa também se quiser já ir dando a sua opinião sobre o Bovespa sobre o que você achou do mercado hoje como foi o seu dia do mercado hoje foi um mercado de muita queda né Tiago hoje teve certo barco a gente já está engrenando aí uma tendência de baixa de curto prazo no Ibov a gente testou o topo anterior que é aquela região dos 125.300 pontos e deu uma respirada agora no finalzinho dando uma uma sensação aí de pra ver o repeat pra amanhã mas se amanhã a gente tiver um fechamento abaixo dos 125.000 pontos a próxima parada é os 122 Entendi Tiago bom bom então a gente pode esperar que você aí tentar compartilhar a tela fique tranquilo também se quiser ir batendo um papo aí com a gente não tem nenhum problema queria perguntar um pouco sobre as ações da BR Distribuidora como você tem visto essa alta e hoje uma alta de 7% ou se teve alguma ação que chamou sua atenção hoje no análise técnica lembrando pra galera sempre mandar aqui as ações que gostariam que a gente comentasse um pouco aqui enfim deste dia aí vamos lá vamos lá vou ter que ir sem o gráfico mesmo mas eu vou tentando explicar bem os pontos pra poder quem tá acompanhando aí vamos conseguir visualizar a situação mas vamos lá BR Distribuidora a gente teve aí uma abertura muito forte com um gap de alta e rompeu uma região de topo importante ela já vinha tinha feito marcação de topo aqui no R$28 vinha com dificuldade pra romper e hoje fechou acima disso um belo sinal de tendência de alta bom volume também com esse rompimento excelente volume bem acima da média então é um sinal importante de retomada autista pro pro papel então pra quem já tá posicionado é sempre muito bom pra quem tá de fora é muito complicado você entrar depois numa alta dessa então o ideal dentro de uma estratégia de mais de curto prazo é esperar uma correção um retorno nessa faixa do R$28 e dependendo do contexto vale a pena montar uma pequena posição no papel tá certo bom então vamos aí sem o gráfico então a gente vai no papo aqui não tem nenhum problema vamos então aí falar um pouco sobre PetroRio Thiago hoje a PetroRio também né subiu ali 5,08% como é que você acha que esse ciclo da Comodity aí pode afetar na análise técnica aí pros investidores também é eu tava acompanhando até antes da entrada e esse ciclo de Comodity já vem sendo falado principalmente lá fora já há alguns meses o Rotation de saída de empresas de grandes investidores de grandes gestores principalmente dos americanos e europeus saindo das empresas de crescimento de tax e indo pra Comodity eles fazem essa correlação de Comodity com defesa da inflação teve também recentemente ou não ter receita assim a China tentando ou pelo menos anunciando um controle do preço do ferro ali pra tentar também controlar a inflação lá então a gente é o efeito na nada né você começa a falar muito isso as pessoas começam a agir em cima disso e a gente tem esse ciclo positivo que fomenta ainda mais essa o gás né a alta das commodities Petro Rio hoje fechou muito bonito fechou na máxima do dia com excelente volume ainda faltam alguns patamares técnicos aqui pra poder confirmar o cravalho e a tendência de alta seria justamente o rompimento do topo anterior ali do 2067 falta pouquinho provavelmente amanhã a gente vai ter um teste desse nível o importante é o fechamento fechando assim desse nível aí do 2067 que vai ter aí uma retomada de tendência de alta prazo de curto prazo pelo menos onde vai ser interessante montar posições compradas no papel agora é interessante ter falido da Vale não falido da China controle de venda de ferro Vale eu quero chamar a atenção sobre Vale que está numa situação um pouco diferente ela apesar das altas recentes das semanas não semana passada semana passada e retrasada hoje ela fechou muito feia ela também testou alguns indicadores técnicos que sinalizam uma reversão negativa no curto prazo e ela no médio prazo já vem se desenhando com o canal de baixa então é até um pouco contraditório a gente está falando de ciclo de commodities de alta uma busca por papéis relacionados com commodities e Vale começa a ir na contramão desse movimento queria poder mostrar o gráfico agora pra ficar bem ilustrado do que eu estou falando será que a gente não consegue tentar de novo? ele não está ainda dando erro é isso? é tentar de novo porque agora ele deu uma piscada assim sabe quando estava a tela dividida ele deu uma piscada parecia que ele ia ele está não vai não vai então vamos fazer o seguinte eu vou perder o áudio de vocês um pouquinho que é o tempo de reiniciar aqui pra tentar conectar já volto fica tranquilo fica tranquilo então eu e a Hannah então a gente vai bater um papo Hannah queria chamar um pouco pras notícias do nosso portal o portal da BMC vamos lá vamos falar do portal um pouquinho a bmcnews.com.br você que ainda não conhece o nosso portal vai lá bmcnews.com.br hoje com uma matéria super interessante sobre a alta das tarifas de energia da Enel a Enel SP terá uma alta de até 11,4% em tarifas a partir de domingo agora isso é bastante importante pra quem paga obviamente as contas de luz a matéria que está na nossa home page do portal fala que a Enel distribuição atende cerca de 7,4 milhões de unidades consumidoras em São Paulo o aumento médio para o consumidor paulista será de 9,44% sendo 3,67% ali também ali agora a partir pra quem tem alta tensão 11,38% para quem tem baixa tensão e 11,4% para consumidores residenciais ou seja pra você que consome na sua casa 11,4% deve ser a tarifação média no domingão aí vamos lá também o reajuste foi impactado pelos encargos setoriais uma compra de energia e os efeitos do IGPM o índice geral de preços mercado sobre parte dos custos da empresa entre outros fatores então vale a pena você dar uma olhada lá no site da BMC News para você ter noção de como essa notícia ela pode impactar aí as suas contas do mês agora dia 1º bastante gente tendo aí o seu salário caindo na conta hoje também tem uma outra matéria que eu gostaria de chamar a atenção sobre o estudo do IPEA dos investimentos tendo uma queda de 18% em abril ali mas apesar da baixa os investimentos tiveram uma alta de 6,9% no acumulado nos últimos 12 meses finalizado em abril e parece que a produção acabou de me avisar que o Tiago já está ok aqui para voltar vamos ver se a gente consegue conversar com ele se não desculpa a gente pode voltar aqui para o nosso portal aqui que tem bastante notícia interessante para a gente bater um papo será que o Tiago está aí? Tiago está me ouvindo? Rafael, agora sim perfeito então se puder compartilhar a tela para a gente porque a galera realmente gosta eu sou uma pessoa por exemplo que eu adoro ver o gráfico mesmo opa agora sim agora o pessoal aqui do nosso set já estava perguntando agora vai agora vai então é o seguinte agora vai vale a linha está meio clarinha aqui deixa eu ver se eu consigo dar uma melhorada sem perder muito tempo só para para deixar mais destacado então é o seguinte vale a gente tecnicamente a gente já tem aqui uma sequência de topos descendentes esse topo aqui mais recente abaixo do topo anterior que está por sua vez abaixo desse topo de maio e com isso a gente configura uma tendência de baixa como já vem se é um movimento mais lento desde o início de maio eu consideraria isso um movimento de médio prazo olhando pelo escopo da análise técnica não dá para comparar com o tempo do fundamentalista então é um pouco contraditório com o que a gente estava falando agora há pouco justamente do ciclo de comote da defesa da inflação e tudo mais vale começa a dar sinais de andar nessa contramão ela vem aqui testando essa região dos 100 reais 103 sinalizou no início da semana uma tentativa de rompimento desse canal de baixa de retomada de tendência de alta ontem inclusive a gente teve o rompimento do topo anterior o teste do topo anterior mas hoje fechou muito feio volume um pouquinho acima do que o restante da semana e a gente fez uma figura chamada engolfo de baixa se amanhã a gente tiver um fechamento abaixo dos 110 reais abre espaço para quedas de curto prazo em vale buscando a região dos 104 103 reais e isso vai reforçando também essa baixa de médio prazo que foi iniciada no maio então ao contrário ali de de Petro Rio como a gente olhou ali o BRDT vale meio que já está talvez se antecipando ou talvez é por ter subido antes de todo de todo mundo começa também a ceder os preços antes enfim a sinalização de vale para o prazo não está boa e para o médio prazo também não por outro lado se amanhã a gente tiver um dia um pouco mais eufórico vale dando uma boa corrigida o mercado der uma corrigida vale puxar esse movimento fechando acima dos 114 com 50 buscando 115 aí o cenário baixista vai ser desfeito a gente pode ter um cenário a princípio neutro cenário autista para vale eu só vou começar a considerar realmente acima dos 116 117 reais até lá é um cenário neutro para baixista tá certo ó a gente vamos continuar aqui né tem gente tem gente aqui perguntando viu Hanna bastante gente aqui o Maurício Lóz Nascimento perguntando se você poderia falar sobre a Eucatres e a gente eu sempre gosto aqui né como se fosse uma olimpíada de nome de tique se não me engano a Eucatres é da Eucatex não é? Eucatex isso o problema o problema o problema é da Eucatex principalmente a 3 ela é o baixo volume dela é negociado então assim até para a própria análise técnica o volume é muito importante porque no final das contas o gráfico mostra a reação dos agentes do mercado dentro daquele papel daquele ativo se você tem poucos agentes atuando ali os sinais por si só são fracos é muito fácil alguém chegar aqui com por exemplo a Eucatex hoje negociou 40 mil reais então alguém com uma carteira um pouco maior consegue movimentar o preço de Eucatex então análise técnica aqui não é tão relevante eu diria praticamente nada relevante se eu não me engano a Eucatres a Eucatres tem um pouquinho melhor o volume um pouco melhor bem melhor a gente está falando de 1 milhão e 800 negociados hoje então eu vou preferir fazer análise em cima de Eucatres justamente por essa questão de ser os sinais na preferencial no caso pelo volume negociado são mais relevantes aqui em Eucatres o que eu estou vendo é um início de canal de tendência de baixa a gente fez aqui a perda do fundo anterior dos 10,30 hoje lá deu um repique o volume abaixo da média ela negocia ela negocia numa média de quase 3 milhões por dia hoje foi 1 milhão e meio só então esse repique de hoje na minha opinião não é relevante para marcar uma reversão autista pelo contrário dependendo de de quanto ela for ainda eu ainda acredito que ela vai subir mais um pouco amanhã ela venha testar essa média aqui do 10,73 a média de 2021 e pode ser um bom ponto para vender abrir uma venda descoberta agora você tem que ter cuidado primeiro a operação de venda descoberta é uma operação mais arriscada não é recomendada para quem está começando ou para quem conhece pouco e outra tem que ver se existem se tem se tem esse papel para alugar ou seja o BTC de OK4 se você sabe o que você está fazendo conhece a operação descoberta está confortável pode ser uma boa alternativa uma boa venda para amanhã ou para segunda ah não sei nunca ouviu falar de descoberto então não faça é melhor ficar de fora esperando o papel dar um sinal de alta para você atuar na ponta comprada o que não é o caso agora o que eu estou a minha taxista tá certo Tiago bastante gente agora aqui comentando o nosso chat sempre daqui preferência para a galera do chat aqui o Helder que sempre está aqui com a gente pelo menos você pode analisar MYPK3 se eu não me tá ligando é IOKP Maxion assim isso eu nunca sei qual é a pronúncia eu acho que eu sei mas vamos lá é bom o papel aqui vem de uma boa lateralização praticamente metade do mês parado praticamente parado né oscilou muito pouco teve o teste da média de 21 e hoje fechou muito feio com uma estrela cadente uma figura baixista então apesar da variação positiva de hoje do bom volume indica quedas para amanhã eu não acho que seja o caso de fazer uma operação vendida aqui ter um bom suporte nos 15 e 70 agora perder no 15 e 70 o cenário baixista prevalece tá certo bastante gente mandando bastante gente mandando mais pergunta aqui o Anderson economista perguntando você pode ver e tube 4 né itaune banco 4 vamos lá e tube e tube os bancos em geral né os principais vieram sofrendo bastante aí ao longo do mês de junho mas eles começam a dar alguns sinais de marcação de fundo ainda é cedo pra fazer operação contra a tendência mas a gente já começa a perceber que o volume nas quedas está cada vez menor ou seja é sinal que o mercado está começando a fazer essa virada de sentimentos as pessoas começam a esperar um pouco e não atuar tanto na urgência naquela pressa teve momentos de pânico onde o papel caiu com muita força com muito volume e agora começa a fazer candles de indefinição marcando aí um provável fundo ou pelo menos uma desaceleração da tendência de queda tem um outro indicador importante que é a banda de Bollinger que vem sendo testado já ao longo praticamente da semana toda e é bom é importante ficar de olho e tube se a gente tiver o rompimento dos 30 reais pode ser um bom assinar para uma compra um pouco mais agressiva vamos dizer assim quem tem mais apetite a risco quem é um pouco mais arrojado quem tem um pouco mais de conhecimento já pode tentar fazer uma compra contra a tendência aqui na faixa dos 30 reais agora tem que ter cuidado porque a tendência principal ainda é de queda e tudo ainda pode dar mais uma caída ou ainda ficar muito tempo aqui nessa região dos 29 reais antes de uma efetiva reversão autista mas tem gente que é mais apressado que não e quer usar um pouco mais já vejo sinais de uma compra como eu falei um pouco mais arrojado nessa faixa dos 30 reais buscando essa região do 32 que é essa onde ele começou a ter essas quedas um pouco mais agressivas então ainda não dá para cravar se é o fundo de tudo ou não mas já vejo alguns sinais importantes de marcação de fundo sim tá certo bastante gente aqui comentando no nosso chat bom acabei de falar a do Anderson economista e aqui a Vera Lúcia minha tia Vera todo dia aqui com a gente todo dia aqui marcando para a gente inverter manda uma boa tarde para a tia Vera audiência fixa tá certo para os meus familiares também acompanharem comentar aí no chat também mereço também um beijo para a tia Vera um beijo para a dona Rosa que também está assistindo a gente aqui vamos lá o Gil do Araújo perguntando se você pode analisar GEPA4 olha esse papel ele me pegou viu GEPA4 vou até pesquisar aqui é o papel do Rio Paranapanema Paranapanema não peraí Paranapanema Energia SA trava linda esse aqui é mais um papel que cai naquela categoria ali do Ducatex esse então movimentou a fortuna de 7 mil reais hoje então assim análise técnica aqui não funciona para muita coisa você pensar que um investidor que não precisa assim nem um mega investidor se ele chegasse hoje com 10 mil reais ele conseguiria fazer um cenário completamente diferente do que aconteceu hoje no mercado então assim dá para fazer uma análise disso eu posso fazer a leitura básica dos sinais mas que não vai significar absolutamente nada porque justamente é um papel que tem um volume tão baixo que qualquer pessoa literalmente qualquer pessoa consegue mexer no preço do papel e mudar totalmente a figura que a gente está vendo hoje hoje o que o gráfico me diz total indefinição papel está operando entre as faixas de 36 e 20 e 38 reais e não consegue pegar tendência desde abril mas por exemplo se alguém estiver vendo assim a gente fica invocado e fala assim agora eu vou fazer o papel subir na marra o cara com 20 mil reais ele consegue puxar o papel aqui para 38 39 quer dizer alguma coisa absolutamente não porque não tem gente suficiente para criar uma massa crítica e aí sim formar uma tendência de preços é simplesmente uma pessoa que está se aproveitando da liquidez baixa do papel para manipular na verdade é essa para manipular os preços manipular o gráfico e tentar criar algum movimento que não é natural dado a baixa liquidez do papel tá certo então aí análise bastante interessante 7 mil reais realmente é nossa uma quantia bastante baixa comparado a que a gente vê aqui todo dia né Hanna bom 5,5 da tarde vamos agora caminhando aqui para as últimas perguntas aqui o Charles Martins perguntando se você pode ver o papel VLID3 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 aqui contando VLID valid valid é creio que é a VLID aquela empresa de acho que é segurança é cartão para tal moeda é acho que é isso mesmo bom essa sim agora se a gente consegue falar hoje teve um volume acima da média o volume médio dela é de 7 milhões e meio o volume de hoje foi quase 13 milhões então teve um volume significativo na movimentação de hoje e é um papel que vem dentro de uma lateralização praticamente perdurou abril inteiro maio inteiro e metade de junho agora no finalzinho do mês a gente teve o rompimento dessa zona de congestão que estava se arrastando por dois meses foi com realmente muita velocidade a gente percebe que os candles indicam dias de grande avaliação positiva e o papel entrou num período de indefinição teve aqui um pequeno candle que poderia ser o início de uma reversão baixista ontem muita definição a gente percebe esses pavios aqui longos mostram a indefinição no mercado e hoje fechou praticamente na mínima de ontem dando um primeiro sinal de correção um pouco mais forte olhando para o curto prazo é bem provável que amanhã ele venha testar a região aqui do 10,33 quem sabe a região do 9,90 onde está a média para daí definir se vai ter força para voltar para cima dos 10,33 e marcar o início de uma tênis de alta ou se vai fechar abaixo desses 10,30 e retomar essa congestão que veio iniciada em abril então é hoje o mercado já está fechado não tem muito o que fazer mas amanhã vale a pena ficar de olho provavelmente ele vem abaixo dos 10 mas voltando para fechar acima de 10,30 pode ser uma boa compra fechando abaixo de 10,30 volta para essa zona de congestão aí é melhor ficar de fora do papel esperando uma sinalização mais clara de formação de tendência nesse caso de alta tá certo Tiago bom já são agora 5,56 o pessoal aqui da produção já está me falando para a gente finalizar então aqui o nosso papo então eu queria te agradecer se eu pudesse já voltar para a sua câmera para a gente poder aqui nos pedir queria agradecer falar que novamente seja muito bem-vindo aqui ao BMC Now toda também a programação da BMC News né Hanna realmente com o Tiago aqui com a gente com certeza Rafa Tiago queria agradecer sua participação aqui no BMC Now espero que você volte mais vezes também para fazer análise com a gente comentando o cenário que o pessoal adora o pessoal fica mandando mensagem fica mandando as empresas ali no chat teria que ter até mais tempo né para a gente analisar tudo que o pessoal fica mandando aqui mas espero que tenha logo uma próxima oportunidade tá bom eu agradeço mais uma vez o convite sempre que possível estar aqui compartilhando minhas análises com o pessoal da BMC e com a audiência de vocês é sempre um prazer tá certo então Tiago muito obrigado e é isso aí né Hanna é isso aí Tiago obrigado já quero começar me despedindo também né da minha dupla aqui o Rafael Lara sempre trazendo muita informação aqui no BMC Now e a gente se encontra amanhã né Rafa Exatamente né Hanna lembrando que você pode sempre nos acompanhar no nosso portal www.bmcnews.com.br e nas nossas redes sociais arroba bmc.news lembrando viu gente estamos nos 19,9 mil inscritos então por favor compartilhem para mais pessoas vocês gostam aqui do trabalho da BMC News informação que gera valor é importante também ser compartilhada informação de qualidade sempre bom compartilhar então se inscrevam coloquem lá o sininho aqui porque aqui tem informação que gera valor a gente se vê amanhã né Hanna é isso aí Rafa está dado o recado e o BMC Now fica por aqui fique agora com o programa BMC Talks com o Marcos Saravalli uma ótima noite para você e a gente se encontra novamente amanhã tchau tchau